As pessoas no geral, elas têm dúvidas de como que a gente pode adoçar de uma forma saudável as nossas receitas no geral, né? A primeira coisa que eu queria começar dizendo é a respeito de sucos. Gente, a fruta já é tão doce, já é tão suculenta, maravilhosa, e eu já vi gente adoçando suco de manga, desnecessário, né? É claro que frutas como limão, ou às vezes maracujá, eles necessitam sim de um pouquinho de sabor mais doce. E aí, colocar o açúcar simples? Colocar adoçante? Depende. Pra quem quer não acrescentar nenhuma caloria, talvez o adoçante, mas pra quem quer adoçar de uma forma mais saudável, trocar o açúcar simples por um açúcar mascavo, ou começar com o demerara, que seria uma transição, já é um primeiro passo. Mel, e agora? Açúcar ou mel? Tem diferença. Tem diferença com relação aos nutrientes. O mel, ele vai conter muito mais vitaminas do complexo B, vitamina C, do que o açúcar, mas calorias talvez não seja ali tanta diferença. Agora eu vou contar pra vocês sobre o agave. O agave, ele parece um mel, ele é derivado de um cacto inicialmente cultivado no México, e ele tem mais baixa caloria do que o mel, com um ponto mais favorável, que é a questão do índice glicêmico. O que que vem a ser o índice glicêmico? Então é a velocidade com que o açúcar vem parar na nossa corrente sanguínea, quanto mais baixo o índice glicêmico, mais lento esse açúcar cai no sangue e mais tempo eu vou ficar saciada. Então o agave, ele tem essa vantagem de ter o índice glicêmico um pouquinho menor. Receitas que não são suco. Como adoçar? Veja bem, esses dias uma paciente falou pra mim, eu adoro um bolo, um bolo caseiro, de farinha de trigo, de fubá. E aí, como fazer? E eu falei pra ela, bom, o que que você acha de trocar metade do açúcar, por exemplo, por frutas secas? Você vai trazer mais cor pra essa receita de bolo, as frutinhas secas elas vão estar ali agregando não só sabor, mas nutrientes e vão adoçar também. E ela fez e depois me contou no WhatsApp. Nossa, ficou ótimo, vou colocar outras. Acho que ela tinha feito inicialmente com uva passa e depois ela testou com damasco e deu super certo. Então a ideia de você às vezes substituir parte de uma receita, parte do açúcar, farinha, às vezes trocar a farinha branca, parte da farinha branca pela integral, isso já vai fazer diferença. Ou mesmo um quarto da farinha por um pouco de linhaça, também vai agregar fibras e nutrientes. E com relação a adoçar, seria também estar experimentando esses açúcares diferentes, pra quem não quer abrir mão de ser açúcar, não precisa do adoçante. Essa questão da fruta é bem interessante porque às vezes até receita salgada, você tá fazendo uma salada, você quer trazer algo doce, uma maionese mais funcional, coloca maçã cortadinha, ou coloca ali uma uva passa, um arroz colorido, pode colocar frutas, um pêssego cortadinho, não precisa ser o pêssego em lata, mas o pêssego fresco. E por aí vai. A gente tem que na cozinha se soltar, essa coisa de deixar a imaginação e vamos testar mesmo. É assim, experimentando que a gente consegue receitas diferentes, sabores e cores diferentes. Adoçar é só um dos motivos pelos quais a gente pode ir mudando os nossos ingredientes. Aí agregar essa nutrição, ou mesmo sair da mesmice, da monotonia, também é uma outra vantagem aí de estar experimentando coisas diferentes. Ah, e o café? As pessoas falam, nossa, o café com adoçante é horrível. Começa trocando metade da colherinha que você coloca de açúcar pelo açúcar mascavo ou pelo demerara. O agave vai bem, às vezes o mel dá um sabor diferenciado, a gente não tem aí cafés com tantos sabores. Então tudo é testar mesmo. Agora, eu admiro muito, eu não sou assim, mas eu admiro muito quem toma o chá in natura. Eu tomo o café somente ele. É uma questão de paladar e de hábito. Você tem que testar, vou testar hoje. Ah, esse chá não vai, isso eu consigo tomar sem, eu consigo tomar chá verde naturalmente. O chá de cidreiro gosta de adoçar um pouquinho. Vamos testando. Testando, experimentando e diversificando aí a sua alimentação. É isso. Testando, experimentando e diversificando aí a sua alimentação.